Lançamento da música Sábado de Cria, do Davi Calabo e do Borges e Ronald Estiveram Lá. É com vocês, meninos. Cheguei de penetra. Olha, eu tô super animado. Ele é um amigo meu assim que eu admiro bastante. Tem algum segredinho dele que só você sabe? Tenho. Então fala pra gente aqui, fala pra gente. Não posso falar. Eu conheço o Davi há um ano, quando eu e ele fez um filme juntos. Bem prestigiado. Não tem nada. Ah, é muita emoção, né? A gente fica aqui babando, né? E ele que escreveu a música, né? Estamos na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O lançamento da música do Davi Calado. A música é Sábado de Cria. Já ouviu falar? É, mas pelo que eu saiba, hoje é sexta, não é? Hoje é sexta, o programa passa domingo e a música é Sábado de Cria. A gente vai saber com ele por que é Sábado de Cria. É, então por que também que ele está tão calado assim, né? Piadinha, bicho. Então vamos ver com a galera aí. Olha a matéria. Sábado de Cria, pista tá vazia. Hoje o dia é dela, minha companhia. Tropa tá ligando, eu só boto no mudo. Quero minha mina, assim esqueço o mundo. Olha só, Esté, você veio porque conhece o Davi ou chegou de penetra logo? Cheguei de penetra, mentira. Eu conheço o Davi porque eu fiz um episódio do podcast Fala Calado com ele e a Emily Pupim. E o que você faz, Esté? Eu sou cantora barra atriz. Eu faço parte do elenco da fabulosa fábrica de músico, musical. Vou fazer agora a terceira temporada de Hansga Hits, uma pequena participação. Também participei do The Voice e tenho três singles do Spotify. O que você diz aí? Qual é a emoção de estar hoje no lançamento do seu amigo aí, dessa música que vai estourar com certeza? Vai estourar mesmo. Olha, eu tô super animado porque o Davi Calado, ele é muito bom. Ele compõe as músicas dele, né? Então, eu tô muito feliz em estar aqui hoje e poder presentear aqui a ver, né? O Sábado de Cria do Davi Calado. Igor Massal, pre-evento do Davi Calado. Você é amigo dele há muito tempo? Sou amigo dele há um tempinho já, já... Um tempo, um tempo bem grande, sabe? Ele é um amigo meu, assim, que eu admiro bastante. E ver ele lançando essa música como Sábado de Cria é muito maneiro, né? E é muito legal. Eu gostei muito da música e espero que venham muitas outras também. Igor, parece que eu já te vi em algum lugar. Você trabalha com o quê? Sou ator e dublador. Já fiz três novelas. A última agora foi uma Perfeito. E foi muito legal. Fazer entrevista para a RedeTV de novo, pra mim, é uma coisa linda. Pra mim. Qual é o seu nome? Valentina Meleu. Ih, eu tô sabendo aí que você é fã zoca dele, né? Sim, eu participei do podcast. Fala Calado, podcast. E eu tô sabendo também, o Passarim Verde me contou que você tá com um trabalhozinho na televisão também, é verdade? Isso mesmo. Eu fiz a novela das seis, Amor Perfeito. E fiz a série da Netflix, chamada B.O. Está, é o Tauan Lucas. Conhece o Davi há quanto tempo? Eu conheço o Davi há um ano. Quando eu e ele fez um filme juntos. Mussum Filmes, que estreou agora. E eu faço Mussum Criança também. Você faz o Mussum Criança? Faço Mussum Criança no filme. Ah, que legal. E eu conheci ele há um ano. E desde então, nossa amizade vem aí. Aí você veio hoje prestigiar a música dele, Sábado de Cria, olha só. Você conhece já a letra? Conheço mais ou menos. Só ouvi assim por longe, mas eu vim hoje pra escutar. É nosso amigo, Davi Calado. Veio prestigiar. Não tem nada. É mesmo? Quer dizer que fala muito, tá, Garela? Muito. Meu Deus do céu. Vai cantar muito aqui com ele hoje? Sim, vou bastante. E eu quero que eles me acompanhem. Boa noite, o Menino da Noite, Davi Calado. Calado é nome artístico ou é sobrenome? É sobrenome. E nome artístico também. Nada. Por isso, já tá lançando a música aqui, ó. Sábado de Cria. Fala um pouquinho da sua música. Bom, a minha música é um garoto que se apaixona por uma garota e eles começaram a ser amigos. E fala um pouquinho da emoção de estar realizando esse evento hoje. Muito feliz e eu gostei muito de estar fazendo esse evento. E é isso. Ah, é muita emoção, né? A gente fica aqui babando, né? E ele que escreveu a música, né? A música é autoral, ele que escreveu. Já chegou com a música pronta e ele ainda ficou com vergonha. Ai, não vou mostrar pra ninguém. Eu falei, Davi, a música é muito boa. E aí, a gente começou a correr atrás pra ele produzir, gravar e aí tamo aí lançando. Nesse palco vai cantar aí agora, cê sabia? Preparar? Tô. Dá um pulinho aqui, dá um pulinho aqui que vai começar. Só assim um pulinho. Tá vazia, hoje o dia é dela, minha companhia. Trapa tá ligando, eu só boto no mudo. Quero minha menina, assim esqueço o mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.